O final da terceira temporada está chegando e é incrível como Rock Moth ainda não conseguiu akumatizar todos os personagens do desenho. Apareceram tantos personagens novos e até personagens antigos que dariam ótimos super vilões. Então aguente firme, pois nesse vídeo você vai conhecer os possíveis akumatizados da quarta temporada. Eu sou a Mia e você está assistindo ao meu desenho favorito. Assim como o primeiro vídeo dos akumatizados que eu fiz, esse não vai ser diferente. Juntei aqui os melhores personagens secundários que dariam ótimos akumatizados para o Rock Moth. Uns estão desde a primeira temporada aparecendo, outros são novos, mas nenhum deles vai ser uma vítima do akuma nessa temporada, mas sim na quarta. E antes de começar, quero lembrar pra vocês que isso tudo são apenas teorias, ok? Então pode ou não aparecer no desenho. Está preparado? Então vamos começar com a Marlena Cezer, mais conhecida como Mãe da Alia, que está aparecendo no desenho desde a primeira temporada. Ela teve suas primeiras aparições no episódio Roger Copp e Kung Fuld. E também podemos perceber que ela é uma super chefe de cozinha. Até tinha pensado em uma teoria dela, dela ser uma akumatizada culinária. Mas ficaria bem repetitivo, porque já tem o Kung Fuld e o Baquerix relacionados à cozinha. Então eu pensei em uma coisa bem melhor. Bom, Marlena não é só a mãe da Alia, ela também é a mãe das duas menininhas gêmeas, ela e Eta. E também a da mais velha, Nora. Marlena realmente tem muitos filhos, é a mãe que tem mais filhos do desenho. Então imagine só, em um episódio será o dia das mães em Paris. E todas as filhas delas estavam reunidas para preparar uma festa especial para a mãe delas. Só que isso não saiu como planejado, porque as filhas não concordavam em nada. Uma queria a cor do bolo azul, outra queria rosa, outra queria um tipo de música diferente na festa. Nenhuma delas estava de acordo, e foi uma discussão enorme sem parar. E elas faziam isso na frente da mãe delas. Marlena pedia para que elas se acalmassem, mas ninguém dava ouvidos a ela. Marlena ficou muito triste com a situação. Era o dia das mães e todas as filhas só sabiam discutir um dia tão especial para ela. Por isso, com essa tristeza no coração, Marlena foi akumatizada por Rocky Moth, se transformando na Super Mama. E como o dia das mães dela foi arruinado, ela vai arruinar o dia das mães de todo mundo. O objetivo dela é hipnotizar todas as crianças que estão comemorando o dia das mães e fazer todas amarem somente a Super Mama. Paris inteira seria uma festa só para essa akumatizada. E é claro, as crianças hipnotizadas fariam tudo o que a Super Mama mandasse, só para agradar ela. E, obviamente, que a akumatizada pediria para as crianças um único presente. Os miráculos da Ladybug e do Cat Noir. Agora vamos para o professor de arte, que ainda não foi revelado seu nome. Ele teve sua primeira e eu acho que foi a única aparecendo no desenho no episódio O Reverso. Mas não deixe de ser uma ótima vítima para o akuma do Rocky Moth. Pensem em como ele pode ser um super vilão interessante. Vamos supor que o episódio comece novamente na sala de artes. O professor está dando aula aos seus alunos, explicando a eles que todos podem fazer e serem qualquer coisa e pessoa se apenas desenharem. Mas como sempre tem um para estragar, teve um aluno que ficou questionando tudo o que o professor falava. Dizendo que desenhar era da toda imaginação e nada era real. Essa pessoa podia ser a Layla. Já que ela é a nova aliada do Rocky Moth, ela podia estar fazendo isso de propósito para que ele seja akumatizado. E conseguiu. É realmente triste um professor ser criticado pelo seu trabalho em sala de aula. Ele só está ali para ensinar e encher a mente dos alunos com conhecimento. Mas o seu troco disso foi ser humilhado por um deles. Com esses sentimentos negativos, o professor de artes é akumatizado por Rocky Moth, se transformando no pintor tóxico. Imagine que o akuma tenha entrado no pincel do professor e esse pincel tenha se tornado enorme e mágico. E esse super pincel pode disparar várias tintas tóxicas, capaz de derreter as pessoas em várias cores diferentes. Assim, ele vai mostrar para todos que o criticaram que a arte pode ser mais real e mais dolorosa do que nunca. E por último, mas não menos importante, na verdade o mais importante, Mestre Fu. Sabemos que Mestre Fu cometeu um grande erro no passado, causando uma super destruição em seu templo e perdendo 12 Miraculous por conta disso. Esse erro do passado pode voltar e atormentar ele mais do que nunca. É incrível como ele não foi akumatizado no episódio O Sonhador, quando os fantasmas ficaram torturando ele sobre o que ele fez. Podemos ver que ele ficou bem apavorado com o que eles diziam, e ele podia muito bem ser akumatizado nessa hora, mas até que ele foi bem forte e conseguiu aguentar. Mas vamos supor que ele cometa um erro parecido com o que ele cometeu no passado e acabe sendo akumatizado por isso. Imagine se ele acaba perdendo mais um Miraculous. Ele não vai aguentar ter falhado mais uma vez em proteger a caixa dos Miraculous e vai acabar sendo akumatizado por Rocky Moth. Se transformando em um super guardião. Ele pode ser um akumatizado super grandão e forte como um deus. O objetivo dele é manter a caixa dos Miraculous protegida. E como ele é um super vilão, para manter a caixa dos Miraculous protegida, ele vai levar a caixa até o Rocky Moth. Esse provavelmente poderia ser um dos últimos episódios de Miraculous Ladybug. E finalmente chegamos no final. Escreva nos comentários abaixo qual desses três akumatizados você mais gostou e crie sua teoria também. Quem sabe ela não aparece aqui no canal. Muito obrigada por ter assistido até aqui e hasta la vista. Abre os olhos e te vejo e senti no coração da 100% e vai ser mais. Não vou voltar atrás. Eu sonho, eu não posso e consigo. Eu não sou, eu não tenho. Eu não posso. Eu não posso. Eu não posso.